Todo mundo está bem? Sim, você está bem? Ontem o meu robô tinha perdido, mas eu conseguia fazer um novo Ah, então me mostra ele Eu queria você ver O meu outro robô também não estava com o círculo Agora está com todas as formas E ainda com o carro do lado Que lindo! Eu amo! Show me os nomes Os formas O que você usou aí? Star O triângulo Triângulo Sim Hello, teacher! O símbolo de diamante O diamond Pra fazer o que o diamond? O outro O A pontinha da antena Ah, eu entendi E o triângulo foi pra fazer um chapéu Ok, bom A estrela Eu usei a ponta dela Olá, pessoal Olá, pessoal Entendeu? Muito bem Eu gostei Eu gostei Ficou muito bom Eu gostei Ficou muito bom A gente vai ver um livro Hoje Uma história Uma história Olha o tamanho do robô e o tamanho da fome É mesmo, sim That's big game Oi, teacher! Oi E... Sabe aquele dia lá que não deu Que você não conseguiu colocar música? Você falou que a mãe A gente ia colocar música Quando a gente já ia começar E a gente vai ouvir A gente vai ver uma música Olá, Gabi Vamos começar com How are you today? How are you today, Lucas? Lucas Neto já Vou começar com você How are you? Hein, Lucas? How are you? Sabe por que Não, mas como você tá? How are you? Eu tenho o cabelo Super mega excited 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 Very good Bem excited Por aqui Excited Por quê? Por quê, Lucas? Por quê? Por quê? Por quê? É... E aí? Ih, não sabe? That's okay No problem Ok, Lucas Eu vou deixar você pensar, tá bom? I will think you... Leave you thinking Next to you can tell me Gabi, how are you today? Hi, Gabi Eu baixei um novo jogo TACAWARD Sorry? Como que é o nome? TACAWARD SoCORWARD SoCORWARD That's very good That's be a nice, in a game Very nice TACAWARD Wait a minute, Julio Helena, how are you today? Excited 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 that's good that will be a party that's good um vamos ver quem tá aqui let me see here how are you today julia ferreira excited everybody hoje todo mundo tá excited everybody excited why eu tenho duas coisas para falar that's good why é que eu assisti hoje chiquitita very good ok e a última eu nunca consegui assistir chiquitita na minha TV tô triste all right okay how are you today Yasmin cara de jardim how are you espera um pouquinho Lucas how are you today Yasmin ixi todo mundo é excited de hoje sabe por que Trô why olha o seu cabelo why 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 a Cânia vai passar na minha missão porque ela passou uma espadinha pra gente fazer e that's good eu vou e eu escrevi ela já inteira that's very good my story it's about what your story sobre o que a sua story what is it it's about animals um ronzinho e alguns ronzinhos que todo mundo do primeiro ano deu algumas ideias pra fazer that's good all right muito bem Julia Araúju how are you today a Cânia deu um sentido pra história all right good Julia how are you teacher oi yes yes i can yes 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 all right um um Anzu how are you today Anzu i'm happy happy why are you happy because why because that's good that's amazing you get 20 reais that's very nice Luca how are you today boy super mega excited super mega excited super mega excited very good sabe porquê why então eu vou fazer uma mágica e uma charada você vai fazer uma mágica agora eu vou fazer meu braço não pode eu vou enfiar aqui o meu braço não pode passar assim aham tá bom tá vamos lá você quer que eu feche o olho? do you want it? não tem que deixar aberto pra ver ok oh my god oh my god oh my god look at that wow this is a very magic this one is a very magic eu vou tirando pro meu pescoço wow e a charada nenhuma das crianças podem falar porque vocês já sabem ok alright alright ok qual nenhuma das crianças ok ok qual que nasce na água e que jogar na água morre qual animal é um animal qual animal não which animal que jogar na nasce na água e morre que a gente joga na água é nasce na água mas morre que a gente joga na água não 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 é sal o que é sal sal nasce na água mas se a gente joga ele morre é isso sim é isso é isso é isso ele derrete na água é isso muito bem mas ele nasce na água sim é isso é isso muito bom, é um bom dica, muito legal como você está hoje? Cadu como você está hoje Cadu? super mega excited excited também excited ganhando muito hoje super mega excited por que? é porque o tablet voltou e a gente já pode jogar jogos e assistir no tablet isso é muito bom isso é muito bom a resposta é sal ele me contou Jaya ele já me contou ok muito bom agora a última Júlia Araújo como você está hoje? estou emocionada porque você está emocionada? o que é isso? o que é isso? é um anel é um quarto aí eu também achei isso aqui ó eu não sei o que é humm isso é bom é um cartão tipo um cartão é uma caneta ela tem quatro cores que você está escolhendo aham isso é bom isso é muito legal congratulations muito bom pessoal vamos começar com a song de hoje we are going to put a song for you sobre os shapes sobre as formas que a gente está aprendendo alright i will put it here for you vamos colocar aqui um, dois, três 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 Aonde que tem um circuito, pessoal? Onde está um circuito? Onde está um circuito? Peraí, ó, um de cada vez. Wait, 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 wait. Fala, Luca, onde que tem um circle? Where is a circle? Tem um. Só um? Just one. Ó, tem no balão, um sorvete. Tem no balão, all right, no balão, all right. Onde que tem outro circle, Cadu? Tem no car. Tem no car, that's it, yes. Aonde que tem outro circle, Angel? Where is the other circle? Tem aqui no pirulito. No lollipop, that's it, is a circle, muito bem. Onde que tem outro circle, Lucas, Neto? Tell me, other circle. Aonde que tem outro circle? É, um outro balão, um outro balão. Outro balão, that's it, that's good. Vamos ver onde que tá o circle. Ready, go! Aonde que tem outro balão, um outro balão, um outro balão, um outro balão, um outro balão. Can you make a diamond, a diamond, a diamond, can you make a diamond? A diamond, a diamond, can you find a diamond, a diamond, a diamond, can you find a diamond? Vamos ver, onde tem um diamond aqui? Onde está o diamond? E as minhas? Ai, porque eu não botei errado. Nessas cartas. Nas cartas tem um diamond aqui. Ô, Júlia, Ferreira, onde tem outro diamond? Onde está o diamond? Ih, Júlia? Acho que ela não está conseguindo, né? Júlia Araújo, Onde está o diamond? Aê, conseguiu. Espera aí, agora um pouquinho. Júlia Araújo, Onde que tem outro diamond? Tem no dog aqui, ó. E você, Júlia Ferreira, Onde que tem outro diamond? Na pipa. Na pipa? Vamos ver se vocês acertaram. Find a diamond. Ready? Go! Oh! That's it. Aonde que tem uma square aqui, Luca? Onde é a square? Eu vou falar algo bem pequeno na caixa que eu queria falar cá. Qual? Na caixa? Na caixa? Não, pera. Onde é? Uma square. Como é esse depois o terceiro? Onde? Esse? É. É um cub. É um cub. É um cub. Muito bem. Gabi, onde tem uma square, Gabi? Onde é uma square, Gabi? Gabi, Gabi. Tem... Na house. Na house tem uma square. Cadu, onde é a square? Aonde que tem uma square? Esse é, 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 esse é. Tem square nos óculos daquele menino. That's it on the glasses. Quantos squares será que tem aqui? Quem será que vai acertar? Vamos ver quantos squares tem Quantos squares será que tem aqui? 2 2 squares só? 2 Tem aqui ó 1 2 3 5 6 7 7 11 12 13 14 16 Será? Vamos ver 15 Ready? Go! 2 3 4 5 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 19 20 21 22 22 23 23 24 25 27 28 26 27 tem vários hearts. That's it. Vamos ver aonde que estão os hearts. You find a heart? Go! Ready? Go! Olha quantos hearts aqui! Tenho! 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 Eu estou no shapes e na poeta. A circle, a diamond, a square and a heart. A circle, a diamond, a square and a heart. A circle, a diamond, a square and a heart. A circle, a diamond. Tenho! 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 Trem! 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 Muito bem! That's it! Mais caro! Agora a gente vai ver os shapes de novo, olha só! A gente vai construir algumas coisas com shapes. Olha aqui, guys! Tem um playground. Quantos shapes tem aqui? Quais shapes vocês conseguem ver no playground? Eu consigo ver um rectangle. Um rectangle. Very good! Que mais? Um circle. Um circle. Um circle. Um quadrado. Um square. Um square. Um square. Yes! Muito bem! Vamos ver mais, Luca! E nessa house? O que que a gente pode ver aqui dos shapes? In this house? Um diamante. Um diamante. Um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. E esse daqui? What is this? Circle. Um circle. Um circle. Um circle. Um circle. Triangle. That's it. É, tem um triangle. E pra gente fazer um... Olha só, guys! Pra gente fazer um snowman. O que que a gente precisa? Pra fazer um snowman. De ball! De circle! De circle! De circle! A mão de neve! Yes! Pra fazer um boneco de neve sabe com o que? Com o que? Com pedra? That's... Não! Acho que não! Só que não! Yes, teacher! Eu fiz um com areia! É? Eu fiz um com areia! Mas aí não é um snowman! Porque o boneco de neve é feito da neve, né? É! É uma areia man! É! É uma areia man! É uma areia man! É um sandman! Isso! Isso! E aqui, guys! Ó! O que que eu posso fazer com um triangle e um square? O que que eu posso fazer? Uma house! Uma house! Uma house! That's it! O que que eu posso fazer? Olha só! Uma house de dog! That's it! Tá melhor! É um cachorro! Yes! O que que eu posso fazer, guys? Com one circle! Ó! One circle! And eight holes! O que que será que vai virar isso aqui? Um cachorro! 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 Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Muito bom. Ficou quase igualzinho. Ficou igualzinho, mas é uma caminhonete isso. Sim, sim. Desde um carro. Esse é um carro muito difícil. Fazer um carro igual que é uma caminhonete. Um triângulo. Um uma quadril, um um rede, um um quadril e um um ractângulo. O que eu posso fazer com essas formas? NÃO PASSA! NÃO PASSA! ACABOU, ó! That's over! Tietchan, volta lá, volta lá. No último. Aqui. Mó. O... 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 Quadrado. Tem que encostar no... pra virar um carro. Pra virar um carro, é. Dá pra virar mesmo. Tipo aqui, o povo coloca numa rota. A bol coloca na roda. O truando coloca em cima do do verde. Vai virar uma caminhonete. Sim, eu concordo. Muito bem. Muito bem. E acabou. Vamos fazer book? Vamos fazer mais um exercício no book? Sim. Sim. Deixa eu desligar aqui. Aqui, guys. A gente parou nesse exercício aqui de baixo. We are going to do it. Alright. Everybody. Page number one. Three. Five. One hundred and thirty five. One hundred and thirty five. A gente vai poder pintar da cor que a gente quer? Boy, pode. Pode pintar da cor que vocês quiserem. Boy, 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 boy. A gente pode começar pintando ele? Pode. Tá bom. Pode ser. Vocês podem começar pintando, então. Mas, então, ó. Posso pedir uma coisa? Eu quero o boy todo colorido, então. Todo colorido. Vocês vão ter que usar muitas cores. Alright? Você sabe o solzinho aqui na blusa dele? Yes. Vou pintar de amarelo e a blusa de vermelho. Alright. Então, mas tem que ser ele todo colorido, tudo bem? Vou pintar o sol colorido. Vou pintar o sol amarelo, verde, vermelho, verde, vermelho. O sol vai ser de várias cores. Alright. Então, tem que usar muitas cores. Combinado? Ok? Então, tá bom. Let's go. Let's do this. A circle, a diamond, a chair, my heart. A circle, a diamond, a flower, a flower, a flower, a flower, a flower, todo mundo se adora. Todo mundo terminou? Finish? Não. Como não? Oh my God. Muita coisa, Tite. Não. Não, não, não. Ô, Tite. Oi. É muita coisa porque você é de mim. Quando a primeira pessoa fala finish, você vai falar o resto que já está. Tá bom. Tá. Então, eu vou dar one minute para terminar. Oh, Tite. One minute. Go. Faster. Go, 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 go. Faster. 44 mil minutes. 40? Não. Tem que ser muito rápido. Very fast. Muito fast. Very fast. Stay tuned. Nietzsche. A sistema melena. A diploma, kritica, a стороной, É ó. Oi. 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 Especialmente. DOMINIQUE! Feliz, a honeymoon. É無hit, ela tá ficando meninos. o tempo está acabando o que tem que fazer? tem que pintar, Ju você pode pintar você gostou? deixa eu ver, Cadu me conta qual é a cor da sua cabeça qual cor é a sua cabeça? a cor da cabeça dele? sim eu não me lembro de falar essa cor em inglês é orange? parece é sim agora que me lembro de mim qual é a cor dos armes dele, dos bracinhos? red e blue red e blue qual que é a cor da t-shirt dele, da camiseta? não, já acabei espera, doei blue yellow blue 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 qual é a cor? what is the color of the shorts? the shorts green green qual que é a cor das legs? orange orange e do foot? orange orange, alright e do hair esqueci do hair o cabelo? yes orange orange também, good e a qual que é a cor da sua head? what color? só é yellow yellow essa cor eu não sei como é que se fala a língua eu acho que ela é meio salmão ou meio light pink é uma cor de pele tipo a cor da minha pele alright tudo bem salmão eu acho que é meio salmão né that's it salmão sim alright salmon alright thanks ok e o meu braço minha perna e o pé é também sim dessa cor alright e a t-shirt dele? a t-shirt verde green sorry? green ah e o shorts? a t-shirt é vermelho ah tá t-shirt é red e só green tá bom alright e o shorts? verde sorry? green ah tá bom e o hair dele? what color is the hair? yellow yellow perfect muito bem quem mais acabou? levanta a mãozinha aí pra eu ver é o p-shirt olha 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 calma Gabi wait Julia calma também gente gente é um de cada vez não dá pra eu falar com todo mundo ao mesmo tempo calminha vamos lá banheiro pode go there Gabi fala Ju pode falar agora Ju qual é a cor da sua cabeça não 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 qual é a cor da sua cabeça que cor é a sua cabeça aí do menino do boy what color is their head? cabelo? não cabeça a face a yellow 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 yeah quem é que tá falando together? peraí Julia Ferreira é a Julia Araújo agora moeira mínima vai lá Julia Araújo Gabi é yellow o hair yellow a t-shirt blue t-shirt blue alright é yellow alright two shorts orange alright and the legs que cor é as legs dele? what color is their legs? what color is their head? que cor é a cabeça what color is their head? orange orange que cor é as legs? way to look brown brown que cor é a t-shirt? what color is their t-shirt? yes pink e vermelho pink e red okay e os shorts? os shorts é pink 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 alright e as legs e o foot? ah é é roxo e azul aqui purple and blue a purple no chão é é green é green alright ok very good fala Lucas neto now you can o meu pai o cabelo dele é pink 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 that's good eu gosto de o cabelo de pink e aqui as leis alright é laranja e pink orange orange and pink alright a cara dele tem yellow purple red blue e o nariz tem a mesma parte que também é assim assim agora o nariz ele é nesse alright nossa ele tá todo colorido né it's very colorful e agora o braço com a mão é red e o outro também é red agora a camisa é pink pink laranja orange red 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 that's good e o shorts alright e o shorts é preto e yellow agora as legs são perna é green e green e os pés são laranja e laranja that's good I love it o seu boy tá muito colorido that's it very very good vamos escrever agora o nome das partes do boy eu não falei pode falar, Luca bem rapidinho é a cabeça dele é e head is a head o cabelo dele yellow yellow alright é o rosto dele inteiro a face é todo cor de pele alright ok os braços cor de pele e arms alright os pés cor de pele ok a camisa a t-shirt t-shirt o p-shirt é roxo purple green orange e vermelho e red very good e ainda falta a camisa dele alright a camisa dele é marrom brown brown yellow pink green blue blue cor de pele e mais brown alright and more brown very good beautiful boy mais alguém quer falar? someone wants to say something? eu não falei quem falou que não falou? eu a Gabi 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 pode falar Gabi bem rapidinho eu pensei a mensagem do cabelo dele de Fred a outra metade do cabelo de pink a outra metade do hair de yellow a outra metade de orange e a outra de grey daí eu pintei ele daí pintei o corpo dele de pink todo o corpo dele e a camisa dele pintei de as mangas são green green a camiseta é black black eu fiz um de yellow e eu fiz um raio do sol um raio that's good that's beautiful olha that's nice beautiful Gabi that's amazing ah o que é seu nome a red alright e aqui tem a pele eu pintei purple quer dizer green blue é yellow então black black alright e eu pintei as unhas deles um pad de blue e o outro de red very good Gabi nossa gente a gente acabou nossa classe acredita amanhã a gente continua nessa lesson alright já falta one minute one minute just one minute that's so fast foi tão rápido olha mas agora vai lá direto yes that's it muito bem see you tomorrow até amanhã guys see you bye 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 lembra lembra teacher lembra eu tô com o diário ai o que que você escreveu no seu diário hoje Gabi what did you write bye 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 eu escrevi bye bye dei comida pra pra fazer minha that's it Gabi pode colocar que você tem um post class também beautiful bye 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 that's it bye 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 bye